Opa Atenção da invenção Opa Opa, opa Olá, Marçu, como estás? Opa Parece que o Marçu vem conosco Opa Opa Até logo, Didi Opa Obrigado Sempre às ordens Opa Então Está alguém a casa? Parem, parem Opa Opa Está tudo bem, pai Eu e o Alex estamos a fazer um trabalho juntos Shhh Sim, podes ir Opa Olá, Marçu Pilami Seu maroto, chegaste na hora certa Anda, preciso da tua ajuda Então, o que se passa com o teu pai? Ah, nada, eu não sei Bem, vamos lá trabalhar Opa Opa Só mais uns pequenos ajustes e depois já o podemos testar Opa Pronto Está tudo preparado Marçu Pilami, meu amigo Por favor Só tens de cagar neste botão quando eu disser Ok? Ok É a hora da verdade Prepara e já Fica Nossa, quando podemos testar A hora da verdade A hora da verdade A hora da verdade Opa 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 Não, não é isso. Então o que é? Oh, está bem, mas tens de prometer que guarda segredo. Prometo. Tudo começou no outro dia. O meu pai estava a trabalhar numa das suas invenções. Acho que era uma chave eletrónica ou assim. E o Márcio e eu estávamos a brincar no quintal. Uba, up! Uba, up! Ei, Márcio, apanha! Uh, uh, uh! Ah! Ah! Uh, uh! Digam-me quem foi. Quem? Leo! Nunca mais quero voltar a ver esse animal por aqui, ouviste? Nunca mais. Isso é de morrer a rir. Quem me der a ter visto o teu pai assim? Nem imaginas como o Márcio se sentiu mal com isso. Oh, acho que ele está a falar a sério desta vez. Nunca ouvi tão zangado. Márcio? Ah! Márcio! Mas espera, pai, não! Márcio! Márcio! Márcio Pilami, meu grande amigo, és um gênio! Mais tarde o meu pai disse que o pequeno incidente do Márcio tinha alterado completamente a sua invenção. E que agora tinha superpoderes. Fiz? E quais são? Não faço ideia. O meu pai diz que é ultra secreto. Por isso é que pôs aqueles alarmes por todo lado. Super fixe! Pode ser uma máquina de visibilidade ou talvez um tipo de derrete cérebros. Bem, se for isso, deve ter testado nele próprio. Espetacular! Estás a perceber? Tens mesmo de levar o Márcio Pilami contigo? Estão inseparáveis. Bem, eu gosto muito do meu pequeno Márcio. Não é, Márcio? Eu sei, eu sei, eu sei. Então tenha um bom dia. Vou continuar a estudar os reflexos dos Márcio Pilamis. Hoje há exercício para todos. Olá! Vá lá, pai. Vamos chegar atrasados. Espero que se divirtam esta tarde. Chegamos a casa há tempo do jantar. Vá lá, pai. Sr. Newman! Ah, você outra vez. Que surpresa agradável. Posso dar-lhe uma boleia para o trabalho. Não, obrigado. Prefiro ir a pé. Não, Márcio. Eu insisto. Então, meu amigo, como vai a sua família? Muito bem, obrigado. E como vai o negócio? Já encontrou um comprador para a sua invenção? Cuba! Eu pensei que tinha sido claro, Sr. Bellino. A minha empresa mudou de ideias. A minha invenção não está a ver. Talvez nos tenhamos compreendido mal. Se for uma questão de dinheiro, estou preparado a oferecer até 10 milhões. O seu dinheiro não me interessa para nada. Não me diga. Sabe, com uma invenção como essa pode tornar-se poderoso o suficiente para governar o mundo. É exatamente por isso que não lhe queremos vender. Está enganado, ao meu respeito. Pense bem no assunto. Pode ser que o Sr. mude de ideias. Não me parece. Anda, Márcio. Temos de ir. Vamos. Ninguém diz não ao Bellino, Sr. Cientista. O que o Bellino quer, o Bellino tem. O rico Bellino tentou subornar-me outra vez. Ele assusta-me. Ele faz tudo para ter... tudo. Ele não te vai fazer mal, David. Por que não paras de te preocupar e me mostras até onde chegaste? Diz-me, tens mesmo de levar esse animal contigo para todo o lado? Sim. O meu filho teve de ir para a escola e... Márcio, importas-te tecer, por favor? Tenho de trabalhar. A primeira versão era unidirecional. E a nova versão é multidirecional. Pus uma máquina de café ali e um rádio aqui. E agora veja com atenção. É espantoso, absolutamente espantoso. Uba, uba. David, 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 David. Eu sempre soube que tu eras um gênio. Vais ganhar um prémio Nobel. Uba, bababuba. Bem, eu vou deixar de voltar ao trabalho. Ah, uau. Ele não sabe que foi graças a ti. Mas eu prometo que vou contar-lhe. Uba. Sim, é uma invenção revolucionária. Mas estou a avisá-lo. Vou vender a quem der mais dinheiro. E a base de licitação é de 20 milhões. Como aqueles idiotas já não querem vender, temos de mudar para o plano B. Roubem a invenção e livrem-se das provas. E nada de testemunhas. Ah, o que é que se passa com este computador? Março? Espera até de pôr as mãos em cima. Sabe que não são permitidos animais no prédio. E já o tinha avisado. Uba. Ele não fez por mal. Ele é só brincalhão. Mais nada. Acho melhor irmos embora. Acaba o meu trabalho em casa. Ok. Uba, uba, uba. Só temos de ir buscar umas coisas ao supermercado. E depois vamos buscar o Leo. Ok? Ok, 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 ok. Estou a ouvir? Olá, meu pequeno gênio. Escuta, não consigo encontrar o saco azul e preciso mesmo dele. O quê? Desculpem lá, mas quem é que vos deixou entrar no meu gabinete? Ei, larguem-me. Socorro. David, socorro. Bill? Bill, apanharam o Bill. A polícia. Temos de chamar a polícia. Ah, Leo, Amanda. Oh, eles podem estar em perigo. Ligou para a casa dos Newman. Por favor, deixe mensagem. Estou, querida. Atende, por favor. Sou eu, David. Oh, atende. Preparados? Olhem para as minhas mãos. Bebe. Muito bem, que reflexos. Vamos repetir e desta vez mais depressa. Pega no meu computador e em todas as minhas pesquisas e vai esconder-te na selva com os Marsupilamis. Agora mesmo. Adore-te. Marsu, vou encarregar-te de uma missão extremamente importante. Vai para a selva e protege as nossas famílias. Vou buscar o Leo e chamar a polícia. O quê? Pois, eu, Leo, polícia. Tu, Amanda, a selva. Estou a dar-te a minha invenção e estou a dar-te a minha família. Agora vai, meu amigo. Oba. Vai lá. Oba. 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 Eu e o Marsu já nem brincamos desde que ele se tornou o preferido do meu pai. Está sempre com ele. Mas faz sentido. O Marsu é o melhor guarda-costas que há. Oh, vá lá, Alex. Isto não é um filme. O meu pai está a passar-se, mas ele vai acabar por acalmo. Depressa, vem comigo. Alex, se alguém perguntar, não viste o Leo, nem sabes quem ele é, está bem? Sim, senhor. Muito bem. Quem é ele? Bem, o Leo. Não. Vá, quem é ele? Não faço ideia. Muito bem. Perfeito. Vamos. Oba. Mas o que é que se passa? Oba. Foi o rico pelino. Tenha certeza. Eu sabia que ele não prestava. Eles raptaram o Bill porque eu não estava no escritório. É a mim que eles querem. Mas não me vão apanhar assim tão facilmente. Despaixa-te. Ei, cuidado. Não, espera-te. Socorro. O que estás a fazer? Mas, 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 pai. O que é isso? Estás a subir dinheiro, parceiro! Estás a subir dinheiro! Se é o suficiente para ti, é o suficiente para todos! Ai, sim! O que é que se passa a que farei com isso? E este homem? Eu cheguei aqui primeiro! Ele nem sequer pôs cartão na máquina! Acalmem-se! Mas este dinheiro é meu, agente! É tanto meu como o teu! Um encho! É uma espécie de macaco espacial! Espera! Apanhem aquele macaco! Apanhem-no! Este dinheiro é só meu! Não! Não é meu! Um filme! É tal e qual! Um filme! A polícia! Março! Apanhem-no! Apanhem-no! Espera! Não! Março! O que é que está? O que é que está? Onde está? Onde pôs o comando? Não passa de um patife Não lhe vou dizer nada, prefiro morrer Talvez pudéssemos negociar O que lhe parece? Então, diga-me onde está Eu odeio a Omar Supilami E a esta altura deve estar escondido na selva com a minha família Nunca o vai encontrar Isso é o que vamos ver Os meus homens já estão a caminho da sua casa Seu bandido, não sei o que é que me impede de... Impede de fazer o quê? Então era isto Um comando para aparelhos eletrónicos Podes controlar tudo com isto Agora já percebo porquê que o Belino raptou o meu pai Fui tão parvo Pensei que ele estava a ficar maluco Certeza que vão tentar recuperar isto Ah, mãe! Tenho de avisar a minha mãe Todas as minhas pesquisas e vai esconder-te na selva com os Marsupilamis Agora mesmo, adoro-te O B? Homens! Vão, vão, vão! Ah, vamos lá! Não tem um problema. Negativo. Eles desapareceram. Nem que tenha um de vasculhar a selva toda. Quero que encontrem aquele computador e o comando. Ah! Devem ter recebido minha mensagem a tempo. Estão em segurança. Vai correr tudo bem. Parece-me muito otimista. Hum. O meu filho Leo já deve ter ligado à polícia. Devem chegar a qualquer momento. Sim, sim. Isso mesmo. O meu pai foi raptado. Quantos anos tens? Onze anos, mas eu... Isto é alguma piada? Isto não é uma piada. Oh, miúdo. Tenho mais que fazer. Senhor polícia, escute! Não, espere! Desligou Nem a polícia acredita em mim O que vamos fazer? Se ao menos soubéssemos para onde levaram o meu pai Talvez juntos pudéssemos fazer alguma coisa Tu podes encontrar o meu pai com o teu olfato, ah? Não vale a pena esconderem-se Vamos acabar por vos encontrar Conseguimos ver as vossas pegadas com estes óculos Estão em cima das árvores O meu pai, temos de encontrar o meu pai Encontrar o meu pai, o David Olha para isto O quê? Lembras-te? Sim! Mesmo, Márcio, temos de encontrar o meu pai Olha para a minha mãe Olha para a minha mãe Fiz! És mesmo o maior, Março Se calhar devíamos subir ao telhado Oh, não, pai! As piranhas estão com fome, Sr. Newman Não, espera! Não queremos pôr o meu pai e o patrão em perigo Vou tentar falar com aquele tipo Já não és tão esperta, pois não? Eu disse que te apanhava Obie! Ei, é um macaco esperto! O que vais fazer? Um truque? Obie! Se o soltar, dou-lhe o comando do meu pai Fazemos tudo o que tu quiseres, miúdo Tu é que mandas Ele está a mentir, Leo! Não lhe dês o comando! Sabes, eu nunca quis roubá-la Queria pagar-lhe por ela Juro que é verdade Foge, Leo, por favor! Ele é um gangster, um patife Um fora-da-lei, um ladrão Ele nunca nos vai libertar Não o deixem escapar! Acendam a luz! Oubá! 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 Acendam a luz! Oubá! 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 Apunheie! Oubá! Acendam a luz! No! Conseguimos! Oubá, vá! Bem, fez-te justiça. O rico Belino está na prisão. Eu confessei ao Bill que a invenção foi um acidente. Destruímo-la e concordámos em não tentar fazer uma outra vez. Eu confesso que me diverti muito. A mamãe Marsupilami mostrou que tem um grande espírito de equipa. Tenho de estudar mais. De qualquer maneira, com os Marsus por perto vamos ficar bem. Não, aí é que está. Sem os Marsupilamis isto nunca teria acontecido. Ei! Não, Marsupilami, para com isso. Marsu, para com isso. Marsupilami! Não, Marsu, para! Marsupilami! 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 Legenda Adriana Zanotto